Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, 28 de dezembro de 2018, estamos iniciando o último episódio do ano do programa Conduta Espírita e convidamos você para ficar conosco até o final desse vídeo. De antemão, já desejamos a você e a sua família muito sucesso, um 2019 profícuo de realizações, de muita saúde, de muita alegria, muita paz, muito Deus e Jesus no teu coração e bastante estudo de doutrina espírita. Hoje, trazemos para você dois capítulos muito interessantes da obra Conduta Espírita. E já perguntamos a você, para fim de conduzirmos a nossa reflexão. O Espírita é chamado a uma relação fraterna com a natureza? Existem deveres do Espírita diante da natureza e dos animais? Cabe ao Espírita adquirir condições para enfrentar sua parte na obra da criação? Pois é, a obra Psicográfica Conduta Espírita, ditada a Valdo Vieira, nos seus capítulos 32 e 33, respondem essas e outras questões. André Luiz, para fundamentar as suas advertências, utiliza dois ensinamentos paulinos. Primeiro deles, perante a natureza, conforme a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, somos cooperadores com Deus. E, perante os animais, conforme 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14, todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Além de estar, segundo o nosso entendimento, de pleno acordo com as respostas dadas pelos Espíritos superiores, em especial na questão 132, acreditamos também que André Luiz nos remete para uma análise da lei de adoração, especialmente a questão 659, que trata do caráter geral da prece. Em primeiro lugar, nós devemos nos lembrar que é por meio da encarnação que os Espíritos são colocados em condições de arcar com as suas responsabilidades, de assumir a sua parte na obra da criação. E também é em razão de que a prece, como um ato de adoração, nos coloca em comunicação direta com o Criador, tendo em vista que é por meio da prece que nós podemos realizar três coisas, louvar, pedir e agradecer. André Luiz começa o capítulo 32 dizendo que, de alma agradecida, devemos abençoar a natureza. Esta bênção não acontece de um modo contemplativo de imposição de mãos. Esta bênção acontece por meio de atos concretos. E estes atos concretos são feitos da seguinte maneira. Segundo André Luiz, protegendo o quanto possível todos os seres, todas as coisas, no lugar onde o Espírito estiver encarnado. André Luiz tem razão na medida em que agradecer e abençoar a natureza, protegendo é um ato concreto de aplicação da lei de adoração. Uma vez que o benfeitor espiritual vai revelar a natureza é o santuário, onde a sabedoria de Deus é visível. Olha que interessante, porque aqui a palavra trazida para nós é santuário e sabedoria. A natureza sendo o santuário, ao nosso redor nós estamos em um verdadeiro templo de adoração. E a natureza é este locus, aonde o Espírito estiver encarnado. E claro, sabedoria é um dos atributos de Deus. Foi por meio da sabedoria que Deus implementou e estabeleceu as leis naturais que são imutáveis. E elas todas, por Deus, são aplicadas com soberana justiça e soberana vontade, que também são atributos do Criador. Por isso, aqui nós percebemos a pedagogia divina que coloca o ser humano em relação com a natureza, que ao longo da evolução do Espírito, na repetição das encarnações e reencarnações, torna-se um exercício prático da lei de adoração. Uma adoração de modo real e não em caráter de mera contemplação. Relacionar com a natureza é uma lei natural. Nenhum ser poderá simplesmente dizer que não quer mais se relacionar com a natureza. E assim, que ao longo das encarnações e reencarnações, verá que, neste ser, haverá o despertamento em si mesmo daquele sentimento de fraternidade. E a fraternidade, por sua vez, possui as suas leis. Uma delas é a lei de cooperação. Essa lei de cooperação que se desenvolve com uma via de mão dupla entre o ser e a natureza. Para que a gente possa entender de modo prático, analisando os textos que André Luiz nos remete, ele mesmo vai dizer, de modo resumido, para beber água, deve-se preservar a fonte. Para comer, deve-se preservar a fertilidade do solo. Para proteger a vida, deve-se cooperar espontaneamente na ampliação dos pomares, no reflorestamento e na arborização. Para colher o benefício de plantas e flores, é necessário a irrigação e a adubagem. Mas devemos nos lembrar também que o contrário também movimenta as leis divinas. Destruir, esbanjar, desrespeitar as riquezas da terra atraem aqueles efeitos práticos da lei de causas e consequências. Nós vamos responder por todas as nossas obras, tanto no plano individual, quanto no plano coletivo. Sabendo que uma terra improdutiva é como aquele talento que foi enterrado pelo servo mau daquela parábola. Além de nos ofertar nutrição alimentar, se doar como fonte da vida, a natureza possui recursos terapêuticos de cura de várias doenças. A partir do simples contato com o seu puro magnetismo. Todo remédio usado pela humanidade tem na natureza o seu reservatório natural. Os recursos da natureza são assim de uso comum, pertencem a Deus e quem criminosamente os mercadejar responderá ao Criador pelo mau uso da mordomia. E da mesma forma, agora já no capítulo 33, comete crime contra as leis divinas, quem persegue, aprisiona, maltrata ou sacrifica animais, peixes e aves ou os usa em competições que lhes causem sofrimento. No trato com os animais, é importante evitar a paixão que cega a alma, pois existem excessos que são obsessivos. Então, dosar o amor pelos animais. Por outro lado, a tirania comparece quando surgem as exigências descabidas para satisfazer caprichos alimentares, como também naquelas ditas pesquisas de laboratório que usam requintes de crueldade para com os animais. As diretrizes, tanto num caso como no outro, que devem nortear e que só é aceitável por Deus, quando se refere às questões que atendam às necessidades da vida e os impositivos justos do bem. Segundo André Luiz, o uso edifica, o abuso destrói. E os animais também podem ser auxiliares do ser humano na terra, podem ser usados no trabalho, não tem problema nenhum. Mas, quem fizer uso do trabalho animal, deve a ele a mais ampla assistência. Neste caso, é gratidão, e gratidão expressa a justiça. Quando o animal estiver doente, todo recurso é bem-vindo. Se a pessoa não estiver de posses financeiras para adquirir um remédio, por exemplo, para levar o animal ao veterinário, todo recurso, como dito, é bem-vindo. E aqui nós estamos falando mesmo daqueles recursos mediúnicos, que não existem, claro, obviamente, somente no Espiritismo. Um católico, um protestante, poderá fazer uma oração, pedir com fervor, com muito respeito, com muito carinho, mas com o coração cheio de vontade de auxiliar no processo de cura do animal, ele certamente será atendido, porque naquele momento se movimentou o intercâmbio entre os dois planos, e isso é necessário para que nós possamos atingir os objetivos de amplo cuidado e ampla assistência aos animais. É dever do Espírita, quanto possível, apoiar os movimentos e organização de proteção dos animais. Isto expressa generosidade e também compreensão. E para concluir, o que é mais importante, os animais estão na retaguarda evolutiva, mas assim como nós, estão na fila da evolução. A diferença é que nós já atingimos a humanidade e eles, um pouquinho atrás, alinham-se conosco em posição de necessidade perante a lei divina. Nós e os animais somos carecedores da interseção de quem está à nossa frente no processo evolutivo. Nós e os animais somos interdependentes. Não possuindo livre-arbítrio, os animais, assim como os vegetais, cumprem o seu papel nos designios do Criador. A soberana bondade e justiça, o todo sábio e misericordioso, permite aos Espíritos, por meio da encarnação, assumir a sua posição na obra da criação como co-criadores, por um tempo, iniciando aí no plano menor para mais tarde co-criar no plano maior. No entanto, chegados à idade do raciocínio, foi aos humanos permitido por Deus que se faça uma escolha entre o egoísmo e a fraternidade. Meus amigos e amigas, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. também deixe aqui o seu positivo, também o dislike, mas deixe a sua opinião para dizer qual é a crítica ou a sugestão que você deseja fazer. Fique com Deus. Um abraço. Até o próximo ano. Revelar religiosidade e espiritualidade. Um abraço. e aí um abraço. Legenda Adriana Zanotto